20 segundos depois de uma lesão num vaso sanguíneo, começa o processo da coagulação. O senso comum acredita que, num qualquer corte, o sangue estanca porque seca, mas é bem mais complexa esta ação. As células associadas a diferentes proteínas do sangue controlam as hemorragias e cicatrizam as lesões. A normalidade é esta, mas os distúrbios hemorrágicos e os problemas da coagulação afetam todo o processo e, por vezes, colocam vidas em risco. A deficiência ou falta de fatores de coagulação provocam longos períodos hemorrágicos que podem ser causados por diferentes razões. Tratamentos do cancro, por exemplo, ou anomalias congénitas. As protagonistas deste documentário nasceram todas com esta condição. Algumas foram imediatamente diagnosticadas, outras só mais tarde perceberam esta realidade. Eu fui diagnosticada à volta dos 20 anos, na sequência de uma higienização oral, na qual eu comecei a sangrar. Portanto, fui à urgência e, na altura, pronto, descobriu-se precisamente os déficits de coagulação. Já na altura, descobriu-se logo o 8 e o 11. Aos três meses tive o primeiro episódio de hemorragia interna numa articulação e aí começaram a fazer-se estudos para tentar perceber o que é que se devia a essa hemorragia. Há pessoas que têm déficit desse fator, têm esse fator em menor porcentagem, não é? Ou, se calhar, têm e ele não funciona tão bem. Mas há sempre uma quantidade que está a funcionar e, portanto, conseguem que haja a formulação do coagulo. Como eu não o tenho, esse fator, é muito difícil o coagulo formar-se. Portanto, eu continuo sempre com esse sangramento. O que faz a Associação Portuguesa de Hemofilia e Coagulopatias Congénitas para defender estas mulheres? Como são encaminhados e tratados os casos de urgência? Tem a generalidade dos profissionais de saúde conhecimentos suficientes para lidar com estes episódios tão frequentes na vida destas mulheres? As respostas cruzam-se com o quotidiano de ser mulher. Filha, esposa, mãe. Quisemos correr o risco porque acho que, se nada me impediu de fazer as coisas que faço e de ter a vida que tenho, acho que não dependia de mim limitar a ter um filho que teria a mesma condição que eu. Acho que adiei o pensar-se que era em ser mãe porque sabia que quando quisesse ser mãe ia ter que fazer uma escolha. Quando pensei em engravidar já sabia que tinha este problema, sabia que efetivamente a minha condição em mim tinha umas repercussões diferentes daquilo que poderia ter nos meus filhos rapazes. A decisão de dar à luz nem sempre é fácil. Desde logo, devido à maior probabilidade de ter um filho com hemofilia, o sexo masculino é mais afetado por esta condição. Eu não tenho nada a ver com a decisão que aquela pessoa vai tomar. E tenho aí uma série de irmãos demais que decidiram, vou engravidar, tenho um filho com hemofilia grave, vou engravidar outra vez e vou. O que vier, pode vir um efeto, ou neste caso, um recém-nascido sexo masculino sem hemofilia, com hemofilia, portadoras de hemofilia, tem todas as opções. Mas algumas assumem isso e tiveram, outro segundo filho com hemofilia, um outro filho que não tem hemofilia, uma portadora, pronto. Cada um pode fazer exatamente aquilo que achar que é melhor para si. Ser portadora de hemofilia nem sempre foi obstáculo para Susana Crato. Nunca pensou ser mãe. O receio de ter um rapaz e os 50% de probabilidade do filho nascer com hemofilia eram suficientes para travar qualquer desejo. Mas aos 35 anos, os sentimentos mudaram e a vontade foi maior do que o medo. Quando eu senti esse chamamento, soube que não seria assim uma coisa, pronto, como todos os casais, não seria uma concepção natural, porque tinha a consciência que não é que não quisesse ter filhos hemofílicos. Não era negar isso, não era negar a hemofilia, mas era simplesmente saber que eu poderia, enquanto mãe, dar uma qualidade de vida, não é uma qualidade de vida, mas dar, não houvesse dificuldades a nível da saúde, pronto, e que o meu filho pudesse ter uma vida sem preocupações. O que as crianças hemofílicas têm? Eles querem brincar e correr e saltar, como todas as crianças. E então eu sabia que, para ser um processo natural, para ter uma maternidade, uma paternidade, uma coisa que sofresse o menos possível, tanto do lado do filho, como do... Não quer dizer que não venha a sofrer, não é? Isso era tudo muito ambíguo. Então senti que este era o caminho, pronto, que seria FIV com diagnóstico pré-implantatório. Essa era a nossa decisão. Nos últimos anos, sim, já é possível fazer uma fertilização in vitro, das duas, ou implantar, por exemplo, embriões do sexo feminino e saber que não tem, pelo menos, pode ter a mutação, mas será só portadora, não é um hemofílico grave, ou selecionar e fazer só o implante, como eu tenho aí um caso de um embrião que eu sabia que não tinha hemofilia, já tinha um fim com a hemofilia, assumiu que não conseguia mais, no fundo já era uma coisa complicada, e decidiu ter um do sexo masculino. Mas pronto, é um rapaz, mas sem hemofilia. A Suzana e o marido recorreram à fertilização in vitro no Serviço Nacional de Saúde. Ao fim de um processo de dois anos, não tiveram êxito. Tinham de começar tudo de novo, voltando ao último lugar da lista de espera. Decidiram optar pelo setor privado. Pouco tempo depois, e quatro tentativas de seleção de embriões falhadas, conseguiram um embrião sem o gene da hemofilia. O Eduardo, hoje com cinco anos, tornou-se realidade. Eu não queria acreditar. Uma grande alegria, não é? Mas ao mesmo tempo, muito medo. Muito medo de perder. De perder, pronto. Que é um medo que assola todas as mães, no início da gravidez, mas eu não sei se tinha mais medo que as outras mães, mas eu, pronto, andava a terrorizar. Se eu perdesse esta criança, eu não voltaria a tentar mais. Porque, por acaso, esta quinta tentativa era a última tentativa. E, para todas as pessoas que tentam, eu tenho a dizer que, às vezes diz-se que é um processo artificial, que estamos a manipular, mas foi tanto amor, tanto amor que nós tínhamos, não é? Em todo este processo, desde que começámos, desde que tomámos a decisão até ao fim, foi feito com tanta amor, é que foi feito com muito amor. Pião. Pião. Certo. Certo! Ah, este desenho todo é um pião ou este é um pião? Consegues? Então não consegues. Fá. Si, rei. Isso, outra vez. Muito bem. Tenho dois filhos e, portanto, eu sendo portadora do género da hemofilia, que tem a ver com o meu déficit do fator 8 da hemofilia, poderia ter um filho hemofílico e, portanto, nesse sentido, fiz aconselhamento genético para perceber qual seria a gravidade, para perceber, enfim, da própria questão do meu marido, não é? Que nós não sabíamos se ele era portador de algum tipo de déficit, conjugado com o meu, pudesse dar um problema maior. E o que é facto é que, efetivamente, eu, quando engravidei, engravidei de forma natural, optei por não fazer seleção de embriões, nem, pronto, era o que fosse. E o que foi, efetivamente, é que o meu primeiro filho nasceu hemofílico. Eu assumi esse risco e ainda bem. E, portanto, não contente com o primeiro filho hemofílico, pensei, eu tenho que ter mais filhos. e o meu segundo filho, também rapaz, não é hemofílico. Portanto, houve aqui uma distribuição salmónica da minha genética pelos dois. O processo de optar por não ter um filho hemofílico não foi um processo fácil para mim, porque lá está. Eu nasci e cresci com a hemofilia. Para mim era uma coisa normal. inicialmente eu dizia que não queria ter um filho hemofílico e que era quase como estar a negar os meus irmãos. Mas os meus irmãos fizeram a vida deles. Portanto, eu sei que é possível uma pessoa hemofílica ter uma vida com qualidade. Alexandra Rocha tem hemofilia A, um distúrbio grave de coagulação. É um dos raríssimos casos de uma mulher com hemofilia, além de também ser portadora. Foi uma decisão muito ponderada e muito pensada entre os dois, porque se eu consigo viver bem com a hemofilia, acho que o meu filho também terá todas as condições para o fazer. Alexandra espera agora o segundo filho. Arriscou. A alegria de ser novamente mãe foi maior que os medos e a ansiedade. Também foi uma decisão ponderada, já melhor pensada do que da primeira vez, porque já passamos por todo o processo de ter um filho com hemofilia e por todos os cuidados que isso acarreta. Mas é um bocadinho como eu costumo dizer, como tenho o pacote completo, eu tenho a doença e sofro com a condição, mas também tenho as dores das mães, que têm um filho com a mesma doença e que são comportamentos e sentimentos totalmente diferentes. Uma coisa é nós sentirmos a nossa própria doença, as nossas dores e de um filho é emoções completamente diferentes. e por isso acreditamos e corremos esse risco. Felizmente, não será outro menino, será uma menina e será portadora, não terá a doença, não terá sintomas da doença. A evolução terapêutica da hemofilia tem sido constante, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, depois de reconhecidas a hemofilia A e B. Até aí, a esperança média de vida era baixíssima. Nos anos 60 e 70, começaram a ser produzidos os fatores de coagulação que faltam nas pessoas que têm hemofilia e a partir daí o novo paradigma surgiu. Nos anos 90, começou uma nova abordagem baseada na profilaxia. Nós hemofílicos, no geral, temos muitas hemorragias a nível articular e isso faz com que se criem lesões nas articulações e que podem depois dificultar o nosso dia-a-dia e mesmo a função articular normal daquela articulação e por isso nós começamos a fazer profilaxia desde muito cedo. Todas as hemorragias que possam surgir estão mais controladas porque nós fazemos esse tratamento preventivo e então quase que o comportamento a nível de coagulação é normal a uma pessoa que não tem hemofilia. São as especificidades das coagulopatias congénitas que estão na origem das dificuldades em diagnosticar os distúrbios hemorrágicos. Uma consulta do médico de família de ensino geral e familiar quer dizer, se tiver que ver 20 ou 30 doentes aquela pessoa pode estar ou não tem anemia mas pode dizer que sangra muito mas às vezes aquilo passa ali um bocadinho à parte, às vezes é um bocadinho o facto de nós chamarmos a atenção já me tem acontecido aqui a partir do momento por exemplo em que eu tenho imagino uma doença uma doente aqui da consulta que eu sei que tem aquele diagnóstico e depois preciso de a referenciar por exemplo o caso do meu colega referenciou-a à cirurgia porque ela tem que ser operada e passo a falar com aquele colega o facto daquela pessoa existir e do colega perceber que existe a doença e não sei o quê a seguir são capazes de me ligar e dizer tem aqui outra senhora que tem isto e assim achas que não pode ser também a mesma coisa pronto, acho que no fundo é um bocadinho todos conversarmos e estarmos um bocadinho atentos. Estas dificuldades barreiras à condição das pessoas com hemofilia fora dos centros de referência para as coagulopatias congénitas são mais graves quando surgem as urgências O tratamento para estas doenças não existe só nos centros de referência mas há muito poucos hospitais com esse tratamento o problema são os acidentes ou quando há algum problema fora por exemplo de Lisboa imagino que tem um acidente aí na autostrada quando chega lá a ambulância deveria ser transferida para um sítio onde houvesse tratamento há uma coisa que é o cartão do E.S. Rara que eles devem ter com eles e dizer esta pessoa tem esta patologia tem que fazer este tratamento tem que ir para um hospital grande às vezes é difícil no meio da confusão por exemplo que o INEM traga as pessoas para um sítio onde há tratamento e então vão parar o outro hospital pequeno que é só uma perda de tempo porque vai até lá não tem tratamento tem que voltar para cá pronto, há toda assim uma série de riscos e o do encaminhamento existe uma norma nacional mas claro as pessoas são pessoas nem toda a gente conhece a norma dá sempre para ali alguém às vezes que atrapalha um bocadinho e sem dúvida nenhuma que esse é um outro risco eles correm O trabalho da APH neste caso específico do encaminhamento das pessoas com coagulopatias para o local certo numa situação de urgência tem sido uma das razões que nos leva a estar num diálogo permanente com o INEM e com a DGS e dos relatos que nós temos o que vimos a descobrir e interpretar e identificar como problema é que os profissionais do INEM não conhecem a norma os profissionais no terreno os operacionais no terreno não conhecem no CODU as coisas não funcionam tão automaticamente quando diziam ou seja assim que se insere no CODU a indicação de que esta pessoa ou que este acidentado tem uma coagulopatia imediatamente deveria surgir os procedimentos a fazer neste momento seria informar os profissionais no terreno que esta pessoa tem que ser levada para o hospital onde é seguido e não para o hospital de residência É nestas situações de urgência que o medo cresce sente-se na pele o desconhecimento dos próprios médicos os das outras especialidades sobre estas doenças do sangue as queixas da falta de comunicação entre profissionais abundam Como é uma doença rara as outras especialidades médicas não conhecem e desconhecem e às vezes eu sinto que há uma falta de interligação entre as especialidades da hematologia com as outras especialidades é mesmo importante que haja uma sensibilização por parte das outras especialidades para estas doenças raras de sangue que de certa forma vão condicionar todos os outros tratamentos das outras especialidades Claramente que numa situação de urgência não me sinto confiante num hospital distrital até porque muitos profissionais de saúde podem dizer que realmente conhecem a patologia mas não me transmitem a confiança já me aconteceu situações anteriores que vi os médicos a tentar perceber como é que reagia a doença daí frio-se sempre que sou tratada em Santa Maria que lá os médicos sabem lidar com o problema fazer o tratamento adequado até porque há medicamentos que eu não posso tomar penso que os outros especialistas da área médica deviam estar mais sensibilizados para estas doenças raras de sangue nomeadamente a minha doença de Von Williband tipo 3 e de certa forma trabalharem mais em conjunto com a hematologia ou tentarem procurar respostas junto de uma área que realmente acaba por interferir nas outras especialidades num ambiente hospitalar que não tem essa vocação de centro de referência e quando nós falamos da necessidade de articular com o hematologista com o médico que segue muitas vezes os outros os colegas de outras especialidades não têm a humildade de fazer esse contacto e portanto há ainda alguma falta de consciencialização a nível dos profissionais de saúde fundamentalmente o Serviço Nacional de Saúde eu achava que era importante ter uma base de dados com os doentes que têm doenças raras e a forma como eles costumam ser tratados porque não somos todos tratados da mesma maneira mesmo tendo a mesma doença temos problemas diferentes e a forma como devemos ser tratados o doseamento isso tudo acho que devia estar numa base de dados que pudesse ser de fácil acesso por qualquer médico em qualquer zona do país eu posso estar inconsciente e não poder dizer a quantidade que costumo tomar o que é que costumo tomar e se eles pudessem aceder a essa base de dados olha esta utente é seguida ali costumo tomar isto já teve este tipo de problema pronto acho que era mais fácil existe uma norma de DGS que é a norma 17 do ano 2018 que estabelece protocolos de encaminhamento das pessoas com coagulopatias e aqui também se incluem as mulheres para o seu centro de tratamento e este protocolo trunfa ou sobrepõe-se ao protocolo do hospital da área de residência isto orienta literalmente orienta os profissionais do INEM tanto no CODU como no terreno a levarem uma mulher com distúrbio hemorrágico não para o hospital de residência mas sim para o hospital onde esta pessoa é seguida onde existem conhecimentos e saberes da parte dos médicos para tratar o que é muitas vezes uma patologia rara muitas vezes está no hospital correto mas como está nas urgências e está a ser visto por outros médicos está a ser avaliada a situação está a ser avaliada por outros médicos muitas vezes esses médicos não têm conhecimento sobre ou sobre glansman ou sobre um vilabrante ou sobre hemofilia que lhes permita tomar decisões acertadas exatamente acertadas porque isto exige uma especificidade que é muito difícil de se encontrar em todos os médicos e muitas vezes esses médicos depois também não comunicam com o piso 5 que é onde essas pessoas são seguidas ou o piso 3 depois falta ali uma comunicação entre profissionais de saúde que na nossa vera é incompreensível é inexplicável isso obriga-me até um bocadinho a respirar porque obviamente é como em tudo na vida a maioria sabe e depois há sempre alguém que desvaloriza mas isso não ou seja é um trabalho contínuo da nossa parte lá está a educação dos colegas mas quer dizer seja isto ou seja outro hospital não é isto tem aqui uma rotação de pessoal que agora está cá e daqui a seguir entram os internos novos e depois vão voltar a vir outros e depois o outro vai-se embora e portanto acaba sempre por ser passar então ou não pela educação dos doentes mas dos próprios profissionais a maioria das pessoas pelo menos tem aquele nome na cabeça e quanto mais não seja quando a pessoa mostra o cartão ou diz que tem não sei o que ligam-nos a dizer está cá embaixo uma senhora neste caso estamos a falar das mulheres que tem isto e isto o que é que eu devo fazer se precisa de ser tratada se não precisa de ser tratada o que é que isto significa eu acho que a maioria das pessoas faz isso e depois claro que não vou dizer que não há sempre uma franja de pessoas que são assim na vida e desvalorizam um bocadinho as coisas pronto isso é sempre o risco que nós qualquer um de nós também corre quando vai a uma urgência o acesso das portadoras da hemofilia aos centros de referência de coagulopatias congénitas é uma outra barreira que a Associação Portuguesa da Hemofilia tenta ultrapassar atualmente apenas quem tem a doença garanta o acompanhamento nos centros acho que se precisava de um registro nacional de pessoas que têm problemas da coagulação sem dúvida nenhuma eu vou ter que dizer que eu não acredito que isso vai acontecer enquanto eu ando cá porque parece-me que vai ser complicado mas eu acho que era importantíssimo haver um registro nacional de vulnerabilidade de hemofilia é verdade que nós devemos não devemos perguntar à pessoa se quer ter um cartão de doença rara por exemplo para mostrar nas urgências dizendo que tem aquela patologia e os nossos contactos mas eu acho que mais do que isso a maioria dos países tem um registro nacional de doenças e essa era a parte que eu gostaria muito de ter para uniformizar procedimentos e terapêuticas a especialista defende a centralização de decisões cada hospital é que decide que vai adquirir isto ou aquilo ou outro eu acho que falta também haver uma como a Inglaterra por exemplo desde há muitos anos uma decisão nacional alguém que a nível nacional decide vamos ter estas terapêuticas disponíveis e vão ser iguais para todos porque elas são parecidas mas por exemplo há algumas terapêuticas que se um doente meu for parar a São José que é logo ali ao virar da esquina não é melhor nem pior é diferente não é exatamente o mesmo concentrado fator que eu uso e isso é uma coisa que eu acho que não devia acontecer e devia haver uma decisão nacional esta é também a posição da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas com mais de 40 anos a consciencializar e a informar a APH defende tratamentos iguais independentemente dos hospitais independentemente de quem sofre estar ou não próximo dos centros de referência O papel da Associação tem sido crucial neste momento não me sinto sozinha como antigamente nós aprendemos muito aprendemos a nível profissional a nível social a informação chega-nos com mais rapidez e aprende-se muito na Associação sinto-me mais confiante é crucial porque acabamos por conhecer outras patologias que eu desconhecia conhecemos pessoas cada uma situações diferentes experiências diferentes e acabamos por aprender muito umas com as outras É um apoio que a mulher sabe que ok não tenho isto não tenho mas tenho onde me dirigir falo a mesma língua diria falo a mesma língua e podem realmente encaminhar essas mulheres de uma forma se calhar mais equilibrada nas necessidades que têm porque às vezes são coisas até simples não é? e não ganham aquelas proporções porque as pessoas estando sozinhas sabendo que têm um problema de saúde se calhar vai-se abaixo emocionalmente e já vê o fim do mundo já vê o mundo negro já vê tudo tudo a descambar à volta não é? se existem mulheres que existem muitas a precisar de ajuda porque não porque não pedir ajuda porque há situações disponíveis e não tem vergonha disso porque hoje estão a precisar de ajuda amanhã estão a ajudar alguém que está na mesma situação que já tiveram não é? portanto acho muito positivo a revolução terapêutica tem proporcionado cada vez mais qualidade de vida é um impressionante avanço científico benéfico sobretudo para os homens género mais afetado pela hemofilia A e B mas a APH pede à indústria que não esqueça os distúrbios que mais afetam as mulheres esse é outro problema que estas mulheres também enfrentam que é menos opções terapêuticas da parte da APH existe a necessidade de sensibilizar os nossos parceiros e a indústria tem sido nossa parceira há muitos muitos anos e continua a ser sensibilizar a indústria para hoje são existe aqui uma situação em que os problemas masculinos digamos assim estão se não vou dizer praticamente resolvidos estão muito bem encaminhados e então e as nossas mães e as nossas irmãs e as nossas mulheres Há as limitações e contrariedades as mulheres juntam-lhe resiliência e ganham força para o combate Por causa da doença larguei a escola muito cedo faltava muito já me tornava muito velha neste caso de continuar na escola e foi logo uma barreira desisti da escola muito cedo independentemente da doença ter problemas internamentos tenho força e luto cada dia é uma luta eu tento independentemente da doença que tenho eu tento e é sempre um desafio todos os dias é um desafio e vou tendo sempre força apesar de todos os problemas que eu já tive acho que essa é a nossa maior conquista é tentarmos levar a vida o melhor possível e o melhor que conseguimos não é tudo mal não é tudo mal graças a Deus tenho dois filhos maravilhosos que são assim a maior prenda que o universo me deu por isso acho que sou muito feliz mesmo a luta faz-se sempre com algum sentido de urgência algum sentido de isto não está bem e tem que ser resolvido e eu espero e temos contado obviamente com as mulheres desde a génese da APH continuar a contar com essa sensação de urgência das nossas mulheres mas agora para resolver os seus problemas o trabalho não se esgotará neste documentário obviamente não se esgota na boa vontade e no profissionalismo dos nossos médicos e das nossas médicas nos centros de referência e da proactividade das nossas mulheres das nossas associadas muitas delas deram a cara neste documentário que não é fácil portanto é de valor também para precisamente conseguirmos chegar com estas mensagens e as mensagens destas mulheres responsáveis pela forma como a saúde é ajudada em Portugal eu tenho consciência efetivamente que quando estamos a falar de doenças raras é um universo muito pequeno e como é pequeno a força desse grupo acaba por ser equivalente à sua dimensão ainda assim junto da tutela eu acho que nós estamos muito muito bem coadjuvados pela APH o que acontece é que se pudesse deixar uma mensagem assim olhos nos olhos para a ministra da saúde eu ia lhe pedir que formasse os profissionais de saúde porque os profissionais de saúde que não estão diretamente associados à especialidade da imunohemoterapia porque efetivamente é muito comum haver o desconhecimento destas patologias fora da área específica da hematologia aconteceu-me por diversas vezes recorrer ao hospital dizer que meu filho era hemofílico e a enfermeira da triagem perguntar-me ah pois então o que é que ele faz para fazer-me o diálise não é não e eu ter que fazer educação para a saúde a enfermeira que está a fazer triagem é o meu filho 6 percursos e outras tantas histórias de vida no universo feminino dos distúrbios hemorrágicos estados de alma vertidos para uma câmara com sentimentos e palavras nunca desistam claro que tenham muita força e que e pronto e que façam as vossas escolhas e acreditem nas vossas escolhas eu sei que existe muito tipo de muitas patologias desde as mais simples às mais graves mas até as mais simples nessa mesma mulher poderá ter o mesmo impacto da mais grave noutra mulher portanto todas são válidas nunca se limitem a fazer seja o que for na vida derivado da condição que têm minha mãe abriu-me os olhos a certa altura e ela disse Ana Cristina se tu queres cuidar do teu filho primeiro tens de cuidar de ti e foi essa tomada de consciência que me fez pensar é mesmo isto eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar dele e portanto a mensagem que eu quero deixar às mulheres com estúdios hemorrágicos é que cuidem delas porque é muito comum que elas se negligenciem em favor dos filhos dos filhos com hemofilia ou de outras preocupações ou trabalho ou isto ou aquilo não pensar em nós primeiro só se nós estivermos bem é que conseguimos cuidar dos outros tchau tchau Obrigado.